E olha aí mais treta aí galera, Bamba não para de falar e agora no Life Viana, rapaziada vocês não vão acreditar o que ele falou aí que vai fazer com o Popó nessa luta nesse sábado, para quem quiser ver a entrevista completa vou deixar o link aí abaixo, beleza galera, vamos lá. Antes de falar da luta, uma dúvida que muita gente tem aqui, você já tinha algum contato com o mundo da luta, com o boxe, já tinha praticado algo ou começou a treinar especificamente para essa luta contra o Popó? A realidade, eu já pratiquei vários esportes já, joguei 4 anos basquete profissional, fiz capoeira muitos anos também, fiz outras lutas também, nunca profissionalmente, mas sempre tive, creio eu assim, a força bruta né, porque eu vi do esporte desde novo, nunca lutei boxe, vai ser a primeira vez e aquele recado que eu falo sempre toda hora, eu falo que em 9 meses eu vou chocar o mundo, isso está na minha cabeça, isso eu tenho que acreditar em mim, eu não posso desacreditar com Deus, com tudo que eu estou passando, toda a logística, tudo o drama, está longe da minha esposa, está longe da minha casa, está passando minhas dificuldades aqui, só eu sei, o Popó tem uma história muito sofrida de vida, ele é um guerreiro também, eu também tenho a minha, eu saí de casa com 400 reais no bolso, com 19 anos de idade naquela época, sou um vitorioso, ele também é um campeão, tem a história dele, tem o legado dele sim, mas eu tenho que fazer o meu né, meu dever de casa né, sabe? E é isso, eu fiz 46 anos, é dia 14 de fevereiro, estou muito feliz, o Popó vai ser o meu presente, eu arrancar a cabeça dele, já vou mandar um recado, vou aproveitar e mandar um recado, Galvão Bueno, esteja lá Galvão Bueno, vai lá, sabe por que Galvão Bueno? Vai lá, porque vai passar na Globo, na sua casa, e eu vou loucautear, vou acabar com a história do Popó na casa dele, que é a Globo, eu vou chocar o mundo, e se o Popó sempre brinca, que eu ganhei o Big Brother 2002, não é de nada, chorando com uma boneca, quem vai chorar agora, vai ser uma outra galera, Popó, eu vou chocar o mundo, eu vou arrancar a sua cabeça, qualquer mominha que te gostar, eu vou te localizar, esteja preparado. Como é que surgiu a oportunidade dessa luta, Bamban, de enfrentar o Popó? Foi algo que te ofereceram, ou foi você que foi atrás, que fez acontecer? Como é que surgiu essa luta que pegou muita gente de surpresa na época? A realidade, o Popó lutou com o Whindersson Nunes, eu vi uma luta bacana, uma luta interessante, mas que o lado de lá não pegava tão forte, o Whindersson não pega tanto, o Whindersson lutou muito bem, parabéns ao Whindersson, pela evolução, pela movimentação, o Popó bateu nele forte, principalmente na linha de cintura, bateu muito forte, mas o Whindersson não mostrava risco para o Popó, então ficou uma apresentação combinada também, que eles combinaram, mas um show, aí ele lutou com o Dublê, aí eu, opa, quando eu vi que o Dublê, que ele tomou uma mão, tomou um knockdown, você viu isso também? Do Pelé Land, né, você fala, a segunda luta, né? Do Pelé, minto, do Pelé Land, ele tomou um knockdown, só que o juiz abriu contagem, creio que você viu isso também, o mundo da luta viu isso, ele tomou um knockdown aqui na cabeça, ele tomou e desceu, apagou, meio que apagou, apagando, abafando, porque o Popó tem maneira de, quando ele toma uma mão, ele mergulha no cara, eu já sei, sei altas manhas dele já, então aí eu falei, opa, ele tem uma brecha aqui, e eu sei que eu pego forte, a luta é simples, é técnica, experiência, contra uma brutalidade, é isso que vai ser, é uma mão, eu preciso de uma mão, ele falou que não é uma mão, mas é uma mão, é igual a Enganu, Enganu botou uma mão no Tyson Fury, caiu, é uma mão que eu preciso, ele tem que tomar cuidado com uma mão minha, e eu vou nocotear ele. O quanto de tudo isso, Bamba, dessas provocações, das declarações, o quanto isso é verdadeiro, e o quanto é um sentimento, um verdadeiro sentimento genuíno, e o quanto é para vender a luta, para a promoção, que a gente sabe que é tão necessário e você faz bem? Tudo 100% real, eu não gosto do Popó, ele não gosta de mim, e tá tudo certo, vamos resolver as diferenças em cima do Rick, dele tentar me agredir, aquele dia lá, foi muito feio da parte dele, como atleta, como tetracampeão, perdeu o controle, o emocional dele é abalado, o queixo dele é de vidro, a cabeça dele é fraca, se encostar ele cai, eu já vi, o emocional dele, eu já entrei na mente dele, como dizem, eu já coloquei um caminhão na cabeça dele, um prédio na cabeça dele, que ele não consegue o trash talk, esse debate, esse entretenimento, ele não sabe fazer, não se segura, tentou me agredir duas vezes, perante a público, crianças, adolescente, aquilo ali para ele provar o ego dele, ele quer ser o cara, ele quer ser o... Ele tem grupo no WhatsApp, que ele tira quem ele quer, coloca quem ele quer, todo mundo tem que concordar com ele, acabou, Renato acabou, a história dele vai acabar, eu vou tomar os 402 dele, dia 24 de fevereiro, a história dele vai acabar. Se você tivesse que prever o que vai acontecer, Bambam, qual que é a sua previsão, como é que você imagina essa luta acontecendo, como que você diria? Ele cai duro. Em qual round? A luta não se passa de dois, três rounds, ele vai cair duro. O que te faz acreditar, Bambam, que você vai conseguir o que de repente, agora o Whindersson não fez, o Pelé, o Júnior Dublê também não conseguiram, o que faz você crer nisso, que o desfecho vai ser diferente? Minha mão é muito forte, pega muito firme, pega muito duro, e a luta do mamão, já avisei ele, ele não pode deixar nenhuma mão encostar nele, jab, direto, cruzado, upper, o que for, ele vai cair. Quando encostar, ele vai cair. Ele tem que rezar para minha mão não encostar nele. Qualquer mão que encostar, ele vai cair. Força bruta. Ele é baixo, eu vou enquadrar ele, ou não enquadrar, não tem uma estratégia que todo mundo quer saber, eu tenho, lógico que eu tenho, mas eu vou nocautear ele, ele tem que correr da minha mão o tempo todo. Ele tem que correr. O que é que eu faço? O que é o que é? O que é?